Hoje, três e quinze da tarde. Pietra perde a linha. E toma uma difícil decisão. Uma mensagem de despedida. E é mesmo fugir? Eu não posso mais te prejudicar assim. Por isso precisa me deixar partir. Bela Aventura, Últimas Semanas. E na próxima segunda, três e quinze da tarde. Um grande sucesso está de volta nas tardes da Record TV. Prova de amor.